Voltamos com o terceiro e último bloco do Gente no Star, que hoje eu converso com o ex-vereador Juarez Araújo. Bom, Juarez, agora falando sobre a sua eleição em 2016, em 2012 você teve 1.580 no PRB e em 2016 você muda para o PSD e tem aí 1.626 votos. Primeiro, essa mudança do partido, também você que quis ou procuraram você, como é que foi essa mudança aí? Na época eu que quis também, Rodrigo. Na verdade, já tinha uma estrutura boa das pessoas que coordenavam os partidos, os três ou quatro partidos. E aí chegou e falou, tal partido é bom para você, você não quer ir para lá. Eu pensei bem em fazer nessa matemática também, que é importante que seja feita, para ver se tem chance lá ou não. Quem são as pessoas que fazem parte daquele grupo? Será que eu estando ali eu vou ter alguma chance? E aí quando me falaram do PRB, do PSD, aí eu peguei, vi quem eram as pessoas que estavam lá e me interessou. Eu falei, bom, é nesse que eu vou ficar. E aí deu certo para isso. Se você for ver de 1.580 para 1.620, é uma diferença muito pouca se você falar do crescimento. Mas faz diferença, né? Faz uma diferença muito grande, porque na época, eu não me lembro agora qual foi a dificuldade em 2016, mas teve alguma dificuldade lá de repercussão geral, que o povo não for votar. Eu me lembro que teve uma sala lá no meu bairro, que me parece que só nenhuma só, acho que faltou 90 e poucas pessoas que não foram votadas. É, a abstenção, a gente vem acompanhando que a abstenção sempre vai aumentando, né? Essa última 2020, que já estava com a pandemia, aqui em Jacarei teve 27% de abstenção, de gente que não foi votar, porque não quis votar. Tá vendo? Eu não me lembro exatamente qual foi a dificuldade, mas acredito que tenha sido nesse sentido. E aí muita gente não foi votar, e eu acabei ainda crescendo um pouquinho mais, apesar de pouco, mas eu tive um desempenho muito bacana, graças a Deus, graças ao povo da cidade de Jacarei, principalmente do meu reduto por ali, né? Que é onde eu sou mais conhecido. É, eu ia perguntar isso, a grande maioria dos seus votos vem sempre do Jardim Paraíso, né? Isso, Jardim Paraíso, inclusive essa de 2016 agora, eu tive uma dificuldade muito grande lá, porque saíram, parece que 12 candidatos só no bairro do Jardim Paraíso. Veja bem. A concorrência, né? É, 12 candidatos, então você perde muito com isso, porque são 12 famílias que de repente lá para trás me apoiaram, e aí eu perdi essas famílias, né? Essas famílias, esses colegas dessas famílias já acabou tirando, né? E aí a gente ainda conseguiu também, graças a Deus, e o povo do Paraíso, do entorno ali, ainda fui o mais votado ainda, que tive mais votos no bairro, né? Então, por exemplo, se alguém teve lá 200 votos no bairro, o meu foi 600 e pouco só no Paraíso. Então, eu ainda continuo sendo assim... O total de 2020 foi 901, né? 901, exatamente. Aí é 2016, aí você vai à apuração, você está eleito vereador. Qual que foi a emoção de saber, a hora que você recebe a notícia? Pois é, rapaz, quase que você não acredita, porque é um jogo, assim, de quantos candidatos? Não tivemos, parece que 300 e poucos candidatos, se não me engano, né? Foi 300 e pouco em 2000 e... não, foi um pouco menos. Em 2016, acho que foi 260 e alguma coisa. Exatamente. Então, em 260 e alguma coisa, como você falou, em 13 cadeiras, olha, acaba sendo, né? Acertar aí um jogo aí, não digo numa mega cena, mas também não é muito fácil assim, né? Mas a gente confiou no trabalho que a gente fez, nas amizades que a gente tem, e aquele crescimento que a gente já vinha desde 2008, deu um pulo danado, né? Graças a Deus e as pessoas que apoiaram. E aí, quando subiu mais um pouquinho, conseguimos chegar lá. Aí, essa esfaça foi muito grande, rapaz. Eu me lembro que era a gente acompanhando, assim, eu estava na minha casa, as pessoas que me ajudaram também. E estava eu e o Paulinho, né? O Paulinho, meu amigo Paulinho do esporte, também que, assim, aí eu sempre na frente dele, e ele na minha cola. E aí, falava assim, bom, um vai entrar. É claro que a gente vai torcer pra gente, né? É. E aí, quando, da minha surpresa, assim, rapaz, quando acabou toda a apuração, aí acabou elegeando dois. Um dois. Eu e o Paulinho. Fiquei muito feliz. A gente ficou conjunto aí, aqui, durante os quatro anos. O Paulinho ainda continua aí, também. Mas foi uma alegria muito grande, viu? Eu confesso que a gente esperava pra uma votação boa, mas talvez não chegasse ainda por causa da quantidade, que não é fácil, né? E essa experiência, como que foi o senhor, 2017 a 2020, como vereador? Foi uma... Já era um processo que o senhor já esperava na Câmara? Ou teve dificuldade? Como é que foi enfrentar essa vereança? Pra mim foi muito tranquilo, Rodrigo. Eu já tinha ficado quatro anos, quase quatro anos, três anos e meio, acho, na prefeitura do passado, né? Como eu tinha citado no bloco anterior. Então, eu já tinha, assim, um conhecimento grande já na área, né? Não como vereador, mas, assim, como secretaria de governo. Eu, durante três anos e pouco, eu fazia o que eu fazia aqui na veriança também. Atendimento ao público, né? As pessoas que precisavam também me procuravam e eu tentava passar pra eles aquilo que eles queriam ouvir, né? Que não tinham as informações. Eu fui aprendendo e fui passando pras pessoas. Então, pra mim, eu não tinha dificuldade, não. Confesso que eu já sabia bastante, aprendi mais ainda. E foi bem tranquilo, foi bem tranquilo. Os primeiros dias que você chega e aí você vai subir numa tribuna, né? Coisa diferente, né? Você falar em público não é fácil. Eu me lembro, eu não tenho vergonha nenhuma de contar, em 2018, quando eu fui subir num carro de sol pra falar, eu falei, como é que eu vou falar esse negócio aí, cara? Não vai sair nada. Um amigo meu falou, toma um conhaque aí, porque isso vai melhorar. Rodrigo fez essa loucura e ficou pior. Aí, subia, pai, que aguejei. Meu Deus do céu. Aí você vai... Essa foi uma dificuldade minha quando eu sumi aqui, mas assim, foi... Logo peguei também e pronto. É porque você vai acostumando, né? Queira ou não. Ali toda semana você tem que expor seu trabalho, né? Pro público. Agora com a TV Câmara também, né? Então, de uma certa forma, queira você ou não, você vai se acostumando. Vai, vai. E a gente, hoje, acho que o pessoal tá aí, passa por essas dificuldades também, de muitas pessoas que vêm de fora e vêm fazer arruaça, né? Vêm pra que bancada só, sabe? Falar a obrinha aí. Eu discutia muito com esse público também. Eu, sabe, assim, eu revidava na altura, né? Porque eu acho que a minha educação depende da sua. Então, se você me trata bem, claro que é muito prazer, vou me tratar também. Agora o cara vem, senta numa plateia aí e fica aí, sabe, denegrindo a imagem do vereador, sabe? Nossa, e essa dificuldade foi muito grande também, de conviver com essa situação, Rodrigo. Porque tem, você sabe que tem essas pessoas que vêm só pra fazer arruaça, tá? Essa foi uma outra dificuldade também que a gente passou e, com certeza, os de hoje também estão passando ainda com essas pessoas, que não são muitas pessoas, são uma minoria, mas tem esse tipo de gente ainda que gosta das arruaças, né? E aproveita a câmera, o microfone pra poder fazer esse tipo de provocação. Mas a gente sabe lidar com isso também, graças a Deus. Fazendo o balanço do seu mandato como vereador, o senhor conseguiu fazer tudo o que o senhor queria em relação a projetos, a levar melhorias, principalmente lá pro Jardim Paraíso. Esse balanço, esse balanço geral, foi satisfatório o seu mandato aqui? Rodrigo, é uma coisa também que, infelizmente, as pessoas, eles não... Muita gente, né? E eu diria que uma maioria não sabe exatamente o que o vereador consegue fazer. Infelizmente, as pessoas não sabem. Muita gente com essa desinformação total aí. Então, eles acham que o vereador, ele é o delegado, ele é o juiz, ele é o advogado, ele é o prefeito, e agora o bairro tem um vereador, agora a coisa vai fluir. E não é assim que funciona. Cada, como diz a história, cada macaco no seu galho, né? Então, o executivo, ele faz, ele executa. O vereador é do legislativo. Ele não executa, ele não faz, não tem como fazer. Aí, se você tiver uma boa relação com o prefeito, e você pedir o prefeito, prefeito, meu bairro, Jardim Paraíso, precisa de tal coisa. Vamos dar um jeito, consegue ajudar? E aí, se der certo essa conversa, e o administrador também, o executivo, tiver a verba para investir, as coisas acontecem. Mas se não tiver também, o Rodrigo vai falar, não, não dá para fazer agora, vamos ver quando vai dar. E olha o tamanho da cidade que o executivo tem que olhar. Não é só o paraíso, não é só o tal ou outro bairro qualquer. Ele tem que olhar a cidade inteira, né? Mas na cabeça da maioria das pessoas, agora nós temos um vereador no bairro, agora a coisa vai acontecer. E não é por aí, não é desse jeito que as coisas funcionam. Mas graças a Deus, uma parceria muito boa com o prefeito atual, o Isaías, a gente conseguiu bastante coisinha no Paraíso, sim. A gente pode citar ali aumento de salas de aula, a gente pode citar ali parquinho para criançada, e mais coisa que está para vir ainda. Inclusive, se Deus quiser, se a pandemia atrapalhou bastante, mas tem a implantação de um parque linear também, no bairro lá também, que vai ser uma coisa muito boa. Então, assim, a gente conseguiu, sim, levar alguma coisa para lá. Talvez a gente não tenha deixado a nossa comunidade mais contente por causa do pensamento deles, uma boa parte deles que acha que o vereador pode fazer. E não faz, o vereador não faz. Ele também cobra. Ele é uma voz mais forte ali, mas ele também cobra e depende muito do executivo para poder as coisas acontecerem. Mas é uma intenção, em 2020, como a gente falou, você teve 901 votos, não foi eleito, mas está na primeira suplência do Paulino de Esporte. É um objetivo seu retornar à Câmara, se for possível, 2024? Ou hoje, como o senhor está na subprefeitura, lá do Nilo Máximo, também nesse processo, pode ficar por aí? Como é que você enxerga isso? Rodrigo, isso aí que está na vereança, é uma coisa muito bacana, porque na vereança você consegue fazer projetos e aprovar projetos. Eu não me lembro de todos os projetos que eu fiz, mas eu fiz um punhadinho de projetos, todos eles de grande importância para a população também. E você acaba também votando aquelas coisas que você percebe que é boa para a população. Então, é assim, você é uma autoridade na cidade que você acaba votando uma lei, criando uma lei na cidade. Então, isso é uma coisa de grande importância. Que muitos não conseguem fazer, você acaba fazendo. Porque, veja bem, é a maioria dos votos que vale. Por exemplo, vamos votar um projeto hoje. Então, se nós temos três vereadores, se sete votou a favor, você já aprovou aquilo lá. E muitas vezes cai um projeto aí, que é um projeto que não é do agrado das pessoas, da maioria das pessoas, e você está ali fazendo uma avaliação. Não, esse eu não vou deixar votar, eu não vou votar e eu ainda vou conversar com os demais que estão ali, que estejam ali para poder aprovar um projeto desse tipo. Um exemplo. Então, você, como vereador, você se sente com essa autonomia de fazer isso, representando a população. Então, olhando para esse lado é muito bacana, muito bom. E, se Deus quiser, e no futuro a gente estiver e vive com saúde, a gente dá o nome de novo. Para ficar à disposição da população, se eles acharem que a gente merece esse retorno, com muito prazer. E hoje, o seu trabalho na sua prefeitura, como é que está sendo esse cotidiano? Como é que você tem achado esses... Que é recente, né? Faz um ano que você entrou lá. Como é que tem sido esse cotidiano aí? Nós pegamos uma dificuldade grande, Rodrigo, aí eu falo a nível de município mesmo, com essa pandemia aí que a gente... A saúde levava muito... Verbas, né? Que aí acabava investindo muito lá, claro, para defender aí a vida das pessoas, né? Então, para cuidar da vida das pessoas, talvez tinha que tirar de um lugar para poder investir nessa parte. Então, a gente não conseguiu avançar muito com estrutura, para poder mostrar mais trabalho ainda para a região, né? Então, a gente teve essa dificuldade, mas entendemos perfeitamente que a dificuldade, por causa da situação de pandemia, mas estamos aguardando aí para esse ano, se Deus quiser, uma estrutura bem melhor. Mas mesmo assim, com um pouquinho de gente que a gente tem lá, a gente hoje, a gente consegue executar, né? A gente consegue fazer. Claro que a gente não faz grandes obras, né? Porque a gente tem um setor da Secretaria de Obras e eles que fazem, né? Então, a Secretaria do Bem-Ambiente, a qual é atrelada às subprefeituras, a gente cuida mais é de manutenção. A gente cuida da manutenção, da zeladoria, mas a gente precisa de um pouquinho mais de estrutura e vamos ter esse ano, se Deus quiser. E é um desejo da secretária nossa, Cloude, do prefeito Isaías também. E não é um trabalho tão apertado, assim, de cobranças como era a vereança, né? Não é. Pois é. Justamente porque as pessoas que vão me cobrar lá, puxa, Jurejo, tem uma árvore lá, precisa cortar ela, remover, remover é difícil. A gente sabe que não é por aí, não vai sair cortando árvore, né? De qualquer jeito, não. Mas uma poda, a gente consegue tirar, sabe? Abriu um buraco lá na rua, quebrou uma tampa de boca de lobo, vamos lá e troca. Se não tiver na hora, a gente bota um cavalete. É tudo coisa pontual, assim, né? Isso, exatamente. Então, assim, a gente consegue executar essas coisas. E como vereador, nem isso, né? Nem isso, porque eu ia cobrar os setores da prefeitura. Você entendeu? O processo é diferente, né? Isso, hoje a gente consegue executar, não grandes coisas, mas pequenininho assim. Se Deus quiser, a vontade nossa e o desejo até do próprio prefeito e da secretária é estruturar bastante as subprefeituras para poder a gente andar com as nossas pernas lá naquela região e dar conta de, se não tudo, mas de quase tudo. A expectativa é essa, que se Deus quiser, a gente vai desenvolver um bom trabalho, melhor do que o que estamos fazendo agora. Está certo, quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o convite e ter contado um pouco da sua história aqui para a gente aqui na TV Câmara. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Estarei sempre à disposição quando precisar e que a gente venha aqui esclarecer algumas coisas aí, falar um pouquinho da nossa vida, do nosso trabalho, estarei sempre à disposição. Um grande abraço para essa população do Jacarei aí, que nos apoiou bastante, continue nos apoiando, conte com o nosso trabalho, aquela região ali no máximo, onde eu estou por ali hoje. Se Deus quiser, vamos ter uma estrutura melhor. Mas aquilo que precisar e que estiver no alcance de Juarez, estarei sempre à disposição. Deus abençoe os lares de cada um de nós. Obrigado pela sua entrevista. O Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Música Música Legenda Adriana Zanotto